Oi gente, é ali, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro A Filha da Fortuna, da Isabel Allende, que faz parte do desafio do Romulo Oliveira e esse é um livro indicado pela Oprah. Tem uma lista de livros, indicações da Oprah, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês darem uma olhada. Não é uma lista que tem muitos livros que me chamam a atenção. Eu escolhi esse livro porque eu fui pesquisando, pesquisando, e aí vi que a autora era muito bem recomendada, só por isso eu escolhi esse livro. Não que eu soubesse, assim, pela sinopse não me chamou a atenção, então foi um livro que me surpreendeu muito e eu gostei demais desse livro, a gente viaja muito nele. Então vamos ao livro, né? O ano é 1832, a gente conhece a família Somers, composta pela Miss Rose Jeremy Johnny, que eles são três irmãos, e um ano e meio depois que eles estão colonizando, né, digamos assim, o Chile, explorando aquela terra. Chega na porta deles um bebezinho, que eles dão o nome de Elisa, é uma menina. A Elisa foi criada como a filha adotiva da família, ela foi educada, aprendeu a tocar instrumentos, ela aprendeu a ler e escrever, ela aprendeu várias coisinhas, aprendeu a cozinhar, apesar de que a Miss Rose não gostava tanto que ela cozinhasse, mas enfim. Ela foi criada muito bem nessa família e chegou uma época que a família quis casar a Elisa. Até chegar essa época de achar um pretendente pra Elisa, eu tava ficando muito chateada, porque sabe que parecia aquelas historinhas, menina criada como filha adotiva se casa muito bem e esse é o Zé, e aí sabe, assim, sem nada, ou tipo, dramalhão mexicano. Mas aí o que aconteceu? Eles queriam arrumar um par pra Elisa, e aí escolheram, claro, o melhor partido, blá blá blá, deu uma confusão com esse bom partido, do príncipe loiro e alto, mas enfim, ela acabou se apaixonando por um pé rapado, e esse pé rapado também se apaixonou por ela, e eles tiveram amor proibido, ó, calma, não é só isso que se trata esse livro. No meio desse amor proibido surgiu aquela corrida para o ouro, sabe, a corrida do ouro que teve na Califórnia, se eu não me engano? É, a corrida do ouro. Então, esse menino que era super pobre e era proibido de ver a menina, porque a menina era rica e ele era pobre, decidiu ir pra Califórnia, decidiu ir pra América em busca desse ouro, pra ficar rico e casar com a menina, com a Elisa. Então, o cara foi lá, pegou o barquinho, lembrando que era tudo de barco, pegou o barquinho e foi. O que que a Elisa fez? Foi atrás dele. Até aí, nada demais desse livro. O que que é mais interessante no livro? A parte mais interessante do livro é a parte que realmente a Elisa chega lá na América. É a parte que a gente conhece sobre como as pessoas fizeram dinheiro ali, não os mineradores. Até hoje aqui no Brasil a gente tem essa falsa busca pelo ouro. Não falsa, puta, não sei falar, mas enfim, procura essa rapelada aí e dá uma lida. E aí, o que que é mais interessante? É mais interessante como os comerciantes estavam fazendo pra ganhar dinheiro. É interessante que a Elisa conheceu um chinês. O John era capitão de um navio, que lembrando que o John é um dos pais adotivos da Elisa. Num desses barcos que ele voltou, ele acabou trazendo o tal Chen, que era um chinês. E aí, com a ajuda desse chinês, a Elisa, ó, vazaria para a América. O que que aconteceu na América? Uma superação animal. Imagina uma menina que foi criada com chazinho da tarde, aquela educação inglesa, toda bonitinha, com aquelas roupinhas de renda, vestidos pesados, espartilho, calçola e um monte de coisa que tem que usar ali por baixo da roupa. E aí, de repente, ela tem que, meu, vazar, ela tem que se esconder, fingir que é um menino. Porque, afinal, se você não fosse uma prostituta, você teria pequenas chances de embarcar num navio pra ir numa viagem dessa. Lembrando que é viagem, sei lá, de três, quatro meses. Num navio com aquelas provisões que vão estragando, às vezes estraga tudo, a galera tem que começar a pescar e aí vira uma guerra, enfim. Ficar num navio por meses e se virar ali na Califórnia sem conhecer ninguém. Lá pelo ano de 1800 e pouco, essa experiência da viagem da Elisa, a experiência de conhecer como eles navegaram, de como eles exploravam, como foi essa brutalidade da busca do ouro na América, isso foi a parte mais legal. E a parte mais legal é ver como aquela menina Elisa, que foi criada toda bonitinha, blá blá blá, acabou virando uma puta de uma mulher independente, que se virou do jeito que dava. Lembrando que ela deu um jeito sem se prostituir, o que é uma coisa bem difícil naquela época, porque a todo momento eu ficava, meu, agora ela vai ter que dar, velho. Agora ela vai ter que... agora... mas não. Então, assim, muito louco, eu me surpreendi demais. É um livro que fala de navegação, tem uma parte extensa sobre a cultura chinesa, que é muito legal, a história do Tao Te Ching. Tem história de tudo. Tem, assim, primeiro, colonização inglesa na América do Sul. Depois, educação inglesa e todos os costumes deles, mesmo tendo vindo pra cá. Uma história sobre a navegação em geral, assim, navegação. O comércio que eles faziam nos barcos, o empreendimento, a cabeça empreendedora das pessoas com relação à América e tal. Depois vai ter essa parte totalmente diferente, que é a Elisa se transformando numa mulher muito forte. A gente não imagina que aquela menina chata pra caramba, romantiquinha, bobinha, acabasse virando uma menina, uma mulher tão forte. Esse livro é surpreendente. Como a gente acompanha praticamente a vida inteira, né, essa transição da adolescência pra vida adulta e até a velhice da Elisa, é um livro que parece que, assim, passaram muitos anos. Eu acho muito bom esse tipo de livro. E é muito louco, assim, é um livro que não dava nada, que eu achei que ia ser super bobinho. Acabou sendo um dos melhores livros que eu li esse ano. E um dos livros que mais me surpreendeu na vida. Então, se você gosta de conhecer um pouco sobre colonização, um pouco sobre a Corrida do Ouro na América, sobre uma perspectiva diferente, ela não foi lá atrás do ouro, lembrando que ela foi atrás do namorado, e ela fez tudo naquela terra, menos minerais. Assim, a coisa menos importante que ela fez foi procurar ouro. Conhecer esse outro lado da busca do ouro, e essas relações, assim, de distância, sabe? Pra gente sair daqui do Brasil e chegar na América era, sei lá, um mês. Nem sei se era um mês. E agora a gente vai em horas, como antes, muito mais longas e demoradas, e agora a nossa vida tá muito mais perto e, sabe, rápida. É um livro que me fez refletir bastante, que eu achei muito interessante. Principalmente por causa da Elisa, que fez todo esse percurso aí, muito louco pra ela. Os motivos não foram tão nobres, como, ah, vou lá só pra buscar meu nome. Mas, é uma menina muito persistente e forte. Eu gostei muito por causa disso também. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês fiquem curiosos pra ler esse livro. Se você gostou do canal, se inscreva. E já dá o seu curtir aí. Até o próximo vídeo.